Ninguém falou pra mim isso O Hugo, você tá ensinando a gente dançar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai chegar, vai chegar, vai chegar Atenção Brasil! Vai, 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 vai Prepara os dançarinos aí Prepara os dançarinos aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É um pintinho, um alegrinho É um pintinho, um alegrinho Trave aqui na minha mão, na minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pezinhos Ele se escanchou Ele bate as asas Ele faz fio, fio Mas tem muito medo é do galão Ele bate as asas Ele faz fio, fio Mas tem muito medo é do galão Aí! De novo, de novo, de novo Ó! Meu pintinho amarelinho, hein? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pezinhos Ele se escrochou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pezinhos Se ele se escrocha Ele bate as asas Ele faz fio, fio Mas tem muito medo é do galão Ele bate as asas Ele faz fio, fio Mas tem muito medo é do galão Ele bate as asas Ele faz fio, fio Até você dançou Até você dançou Aprendi com ele Nós dançamos juntos já O pintinho amarelinho É, ele tá com o Faustão Não é verdade? Lá no Zácaro É verdade Aí eu aprendi Mas faz tempo isso, hein? Faz tempo isso, hein? É esperto em pintinho Nós não tínhamos nascido ainda nessa época É do nosso tempo Eu e Danilo não tínhamos nascido nessa época Ela entende do pintinho Não com o bocunho Não, fez direitinho